Estamos de volta com o programa Anamira, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, posso chamar... Ah, deixa eu só mandar aqui um abraço, meu direto, rapidinho, pra Ana Brito, pro José Lima, pro Diego Nascimento e pra Beatriz Souza, que tá dizendo assim, Oi! Manda um beijo pro meu filho Pedro! Um grande beijo pra você, Pedrão! Sirlane Souza, um grande abraço! Um abraço também pro meu pai, que tá me acompanhando lá diretamente de fé! Manda um abraço não só pra ele, mas pra todos que estão nos assistindo lá do município de Tefé. Agora vem cá comigo. Meu povo, o sistema de avaliação e desempenho elegeu o 30º DIP e a 30º ACICOM como as unidades mais produtivas do ano de 2019. Luiz, o que é que significa? Foi a unidade que mais aprendeu, foi a unidade que mais prendeu e por isso se destacaram durante todo o ano de 2019. E agora você vai ter acesso a esse material com exclusividade que nós fizemos lá no 30º DIP e na 30º ACICOM. Põe na tela! Estar localizado em uma das zonas mais populosas da cidade e com unidades próximas a ramais e áreas de invasões não é tarefa fácil para as polícias civil e militar. Ainda mais com o crescimento das facções criminosas aqui em Manaus. Mas o ano de 2019 mostrou que mesmo com a criminalidade aumentando, a polícia não tem diminuído o trabalho dela. Ao contrário, tem estado nas ruas. E isso foi comprovado com dados da Secretaria de Segurança Pública, que mostrou que o 30º DIP e a 30º ACICOM foram extremamente eficientes em seus trabalhos. Foi o local, se eu não me engano, com o maior índice de redução de homicídios no ano de 2019. Isso vem fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos em parcerias com a polícia militar, com as delegacias especializadas e também, sobretudo, com o apoio da população por meio dos discos de denúncias do 181 e de outros números, que fazem com que informações concretas cheguem em tempo real e ajudem a elucidar as investigações, como também, e muito contribuem com as informações que nós temos, para que, assim, nós possamos checar e verificar que aquelas informações que nós temos batem com as informações que vêm da rua. Comandante da 3º ACICOM, o Major Cegadilha, acredita que as estratégias de aproximar a polícia da população também ajudaram. Esse bom resultado é fruto de muito trabalho dos policiais militares da 30ª ACICOM, no ano de 2019. Policiais comprometidos, destemidos no combate à criminalidade. E o resultado é esse. Mais de 750 pessoas detidas no ano de 2019. Desse total, 285 foram flagrantes. Pessoas que foram detidas no momento do crime ou logo após terem cometidas, resultando, aí, em mais de 570 pessoas detidas, flagranteadas, né? Além de mais de 60 armas apreendidas no ano de 2019, mais de 170 veículos recuperados, veículos que voltaram para os seus proprietários ou que ainda estão à disposição da justiça. E isso reflete o excelente trabalho dos policiais militares. É, um pouco de segurança e um pouco não, né? Porque é bem próximo, lógico, a delegacia também é aqui, eu trabalho aqui. Mas não 100% de segurança, porque tem um horário de funcionamento e normalmente as viaturas ficam mais nas ruas do que aqui, né, na delegacia. Ficam poucos policiais aí. Então, esse é o meu ponto de vista do trabalho deles aí, né? Assim, não posso me sentir totalmente segura. Mas sinto, sim, um pouco de segurança, né, devido a ele estar próximo daqui. Você acha que se a quantidade de efetivo fosse maior, você poderia se sentir um pouco mais segura, não é isso? Sim, sim, me sentiria mais segura, com certeza. Um excelente trabalho, um excelente trabalho mesmo. Nós temos um trabalho ronda direta, segurança direta aqui. A gente não se preocupa, não, para se preocupar sobre isso aí. E olha que é uma localização onde tem muitos ramais, né? Não, é verdade. Isso é uma localização perigosa, mas isso ele arrisca a vida dele para dar segurança à população. Isso vale também os ramais, né, que são muito perigosos, principalmente dia de domingo, né? Tem que ser muito, muitas viaturas, e isso, principalmente quando eu vou para lá, né? Para tomar um banhinho, né? Você vai se sentir segura para ir e vir? Com certeza. Ações integradas e operações entre as polícias possibilitou que parte desse trabalho fosse bem executado. Os mandados de busca e apreensão coordenados pela Polícia Civil triplicaram com a ajuda dos policiais militares, que tem como auxiliador o comandante do CPA Leste, que oferece o suporte necessário para as guarnições. A gente vê o fruto do nosso trabalho sendo enaltecido. A Secretaria de Segurança Pública, que é responsável pelos nossos índices de fazer as avaliações, constatou aí que nos três últimos meses, o 30º DIP, tanto a Polícia Militar como o Civil, estão aí em altíssimo gabarito, digamos assim, porque conseguiram a nota máxima em todos os quesitos que são elaborados. E isso é fruto do nosso trabalho na rua, o nosso trabalho comunitário, o nosso trabalho de ação social, isso tem que ser levado em ação em conta também, e também essa interação Polícia Militar e Polícia Civil. Isso prova que dá certo. O Complexo do 30º DIP e da 30º CICOM fica na Rua Manjericão, segunda etapa do Conjunto João Paulo, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Ricardo, uma salva de palmas. Pode aumentar no último volume, porque é a boa polícia que está sendo mostrada, e é claro, precisa assim ser honrado. Um grande abraço para o delegado Torquato Mose, um grande abraço para o Major Cegadilha, e é claro, o meu querido amigo, Tenente Coronel Comandante do CEPA Leste, Clé Demi. E olha só, meu povo, pode colocar a sirene aí, Ricardo. 10h52, ainda dá tempo de a gente mostrar as ocorrências que aconteceram aqui em Manaus. Meu povo, ônibus das linhas 304, 448, 500 e 560 foram assaltados na noite desta última terça-feira. Por conta disso, aproximadamente 100 pessoas, isso mesmo, 100 pessoas, estiveram no 6º Distrito Integrado de Polícia e fizeram um boletim de ocorrência. Luiz, quais as linhas que foram ali assaltadas? As mais seguras de Manaus? Não, minha gente. 304, 448, 500 e 560, que é a linha que bate recorde de assaltos aqui em Manaus. Luiz, isso foi quando, Luiz? Vou repetir de novo, isso foi ontem à noite. Quantas pessoas, Luiz? 100 pessoas que utilizam o transporte público, estiveram fazendo boletim de ocorrência lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, que é claro, é a Delegacia Central de Flagrantes da Cidade Nova. Então, minha gente, nós estamos percebendo que ainda mais com... Não iniciou ainda. Não iniciou, já iniciou, meu diretor. Já começaram as aulas? Faculdade, pessoal, né? Ah, então, olha só. É nesse momento que a gente precisa da polícia nas ruas. É nesse momento que a gente precisa que as viaturas possam fazer rondas, principalmente nas áreas onde há uma grande concentração de estudantes, nas paradas de ônibus, em frente às universidades, para que sim, minha gente, para que sim os estudantes não possam passar por essa situação. E também os pais de família e os trabalhadores que retornam por volta de 10 horas para casa no transporte público, minha gente. E, ó, os assaltos aconteceram em diferentes pontos da Zona Norte de Manaus, tá certo? Os suspeitos fugiram pela área de mata que na Zona Norte é cercada por áreas de mata, principalmente por terrenos abandonados, e aí os vagabundos fazem disso, né? Fazem disso o caminho para eles pegarem o beco e não serem presos. Só que, meus amigos, eu tenho certeza que se um deles forem pegos, um deles for pego pela população, não vai sobrar história, não. Não vai sobrar história. Os criminosos, de acordo com a polícia, estavam com facas e armas de fogo. Eles aterrorizaram os passageiros apontando as armas e ameaçando matá-los, se não entregasse ali os pertences. Tá certo? E olha só, deixa eu dizer uma outra coisa para você, meus amigos. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. A gente percebe que eles estão cada vez mais audaciosos. Muitos sobre efeito ali, né, de drogas, porque esse tipo de assalto, meu povo, não é nada mais, nada menos para financiar a droga deles ali. É por conta disso. É por conta disso. E eu espero que os senhores, sim, os senhores deputados, federais, senadores, possam ter acesso a essas informações. E não só a essas, tá certo? E não só a essas. Porque para você ter atenção, para os senhores terem atenção, senhores deputados, senhores senadores, as mortes aqui no Amazonas violentas foram registradas, tá certo? Nesses... Conta, meu diretor. Só nesses quatro primeiros dias, meu diretor, não acredito. Só na Zona Norte, quatro mortes violentas aconteceram. Na Zona Centro-Sul da capital, duas mortes violentas aconteceram. Na Zona Oeste, Luiz, três mortes violentas. Na Zona Sul, quatro mortes violentas. Zona Leste, uma morte violenta. Zona Centro-Oeste, uma morte violenta. E agora nós vamos para o interior do Estado. Em Lábrea, uma morte violenta. Em Iranduba, uma morte violenta. Em Presidente Figueiredo, uma morte violenta. Lá em Juruá, uma morte violenta. Dezenove ao total. Envolvendo tiros, afogamentos, pauladas, asfixia. Todo tipo de morte violenta. Quantas mortes, Luiz? Dezenove mortes. Dezenove mortes. Incluso aí também, mortes por overdose. Dezenove ao total. Nós estamos... Meu diretor, eu não sei qual é o dia que nós estamos hoje. Dia cinco. Só nos primeiros dias de fevereiro de 2020, nós temos dezenove mortes. Violentas. Violentas. Uma média aí de cinco mortes ao dia. Só para você ter uma noção de como estão as coisas aqui em Manaus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Luiz, foi só execução? Não. Tiros, pauladas, afogamentos, facadas, overdose. Tudo isso. Tudo isso incluso. E aí, não tem como a gente aliviar não, meu povo. Não tem como aliviar não. A gente precisa de uma resposta dos nossos representantes. Precisamos de respostas no Senado. Precisamos de respostas lá na Câmara dos Deputados. Porque é inadmissível que todo mundo esteja achando normal. Bandido ser preso porque rouba. Bandido ser preso porque estupra. Bandido ser preso porque mata. E em audiência de custódia ser liberado como se nada estivesse acontecendo. A gente cobra respostas aqui. Porque estamos aqui para cobrar. Tá certo, meu povo? Mas olha, eu vou aliviar um pouco aqui. Porque a gente vai para um assunto muito delicado, meu povo. São onze horas, tá certo? E eu peço para que meu diretor possa colocar aqui a imagem. Nós, desde a volta do nosso querido amigo Valdir Rocha, ele estava falando sobre a situação da saúde do pai dele, né? Que infelizmente faleceu. Foi hoje pela manhã, meu diretor? Foi hoje pela manhã. Todos nós do programa Anamira e a TV em Tempo deixamos aqui o nosso sentimento ao nosso querido amigo Valdir Rocha e a toda a sua família que nesse momento está precisando de todos os abraços do mundo. Tá certo? De todas as orações e, é claro, de toda a atenção devida. Infelizmente, não era isso que ele esperava. A gente estava aqui comemorando, orando, rezando para que pudesse ser restabelecida a saúde do seu pai. Mas, infelizmente, não foi o que o Papai do Céu quis. Mas, é claro, a gente sabe que nesse momento ele está subindo e está lá ao lado do nosso querido Senhor Jesus. Um grande abraço a toda a família. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos e desejamos que vocês possam ter aí forças para se reerguer. Tá certo? Pode tirar a foto, pode tirar a imagem. Meu povo, quero agradecer a sua audiência. Você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Orem pelo nosso amigo. Rezem pelo nosso amigo. E amanhã, se Deus quiser, ele pode estar aqui conosco ou pode estar com a família ainda, cuidando da sua querida filha, da sua esposa e de todos os seus irmãos, parentes. Tá certo? Agora vem cá comigo. Vamos para a tela aqui, Leote. Rapaz, o Leote tirou a câmera U aqui, rapaz. Eu vou ter que vir para essa aqui. Vou aqui nessa. Vem cá, Leote. Aproxima aqui. Pode chamar ela. Minha amiga. É claro que a gente finaliza o programa um pouco triste, né? Por conta do acontecido. Mas a gente vai dar todo o apoio, todo o abraço ao nosso querido amigo. E eu peço para que você toque o programa daí e que seja excelente como todos os dias tem sido. Tá certo? Um abraço e até amanhã, se assim Deus permitir. Obrigada, Luiz. Até amanhã, se Deus quiser, Nossa Senhora permitir. Um abraço e até amanhã.